A CIDADE NO BRASIL Foi tudo tão fácil. Tão fácil. Tu não me prestas. Tu és um monstro. Tu já não és minha irmã. Mataste o pai. Mataste o pai. Corrombaste a minha empresa. Nunca devia ter confiado em ti. Isto não vai ficar assim. Nada disso interessa. É tudo meu. A nova rainha das Flores subiu.